Olha aí minha galera, estamos de volta aí, estamos aqui na BR Transamazônica 230 e são as duas juntas aqui, é Transamazônica que é a 230 e a Santarém Cuiabá que é a BR 163 nós saímos ali de Rurópolis e vamos em direção ao quilômetro 30 é o 30, é chamado, é Campo Verde lá o nome, mas é mais conhecido por 30 vamos seguindo aqui na estrada de chão ainda, que ainda não foi terminado esse asfalto aqui e aí nós vamos seguindo aqui devagarzinho, ali para o quilômetro 30 eles chamam o 30 porque são de, lá na beira do rio Tapajós em Miritituba são 30 quilômetros até lá é onde desce para BR 163 lá, sentido Mato Grosso então lá é, são 30 quilômetros, aí é conhecido como 30 mas lá tem o nomezinho, o nomezinho lá é Campo Verde já estive olhando, fazendo umas pesquisas o nome é Campo Verde e aí, tem esse trecho ainda aqui de, de chão a estrada ali até no é que vem de Santarém, a gente saiu de Santarém hoje até ali no Rurópolis, está asfaltada, está boa só tem aqueles locais onde eles vão, estão fazendo as pontes que, está chão ainda mas é uma pissarra boa, que pode estar chovendo que os caminhões sobem de boa os topzinhos lá, as ladeiras e aí nós vamos aqui também está sendo trabalhado aqui a, esse trecho de de Rurópolis ali, são, o rapaz falou que são apenas uns 20 quilômetros só de estrada de chão o resto já está asfaltado, asfaltado, asfalto novo é, inclusive eu ficava olhando na tem uns rapaz que tem uns canal no YouTube aqui ficava mostrando direto aqui a a evolução aqui de, de construção da estrada então eu ficava olhando, então é pouco, pouca coisa de barro mesmo que tem estrada de chão estradinha aqui, está boa danada aqui a pissarra uma buraqueirinha e tal, mas isso é normal devido ao passar muito carro cria essa costelinha de vaca um buraquinho aqui, é que eu vou tacular, mas flui bem o trânsito aqui e aí nós vamos seguindo aqui de boa tranquilo e aí Hoje tá bom demais Que tá enxuto Se tivesse molhado A gente não andava rápido assim Mas como tá enxutinho Tá bom demais aqui Nós estamos andando É ligeiro aqui Tudo enxuto Tá bom demais de andar Ainda tem um pouco de serviço Aqui nesse trecho Ainda Pra eles Pra eles fazerem Pro pessoal da empresa Fazer A estrada Ainda tem serviço Ainda que só Muita Muito material Pra ser tirado Ainda tem muito Ainda Mas 20 quilômetros É pouca coisa Pra uma empresa Fazer uma estrada Com os maquinários Fazer ligeiro demais Ais 20 quilômetros Ainda tem um... isters vontade Ainda tem um tuve Aneu Ameu Amém. Caminhonete zona aí, rasga o barro aqui é com tudo, menino. Pois é, mais um videozinho aqui e a gente vai desligar um pouquinho, depois a gente volta aí, valeu aí.